Porque não tive essa ideia antes, prepare-me hoje assim da próxima vez Aqui vou começar utilizando 500 gramas de linguiça toscana e vou tirar toda essa carne dessa pele Feito isso, é só a gente pegar essa linguiça Em um recipiente, vou adicionar um pouco de óleo Acrescentar uma cebola picada Três dentes de alho já triturados Vamos mexer e esperar até esse alho começar a dourar Assim que dourar, é só acrescentar toda a linguiça E vamos deixar até que frite muito bem Esse é o ponto ideal, irei utilizar um tomate Meio pimentão Uma colher de chá de páprica defumada Uma colher de chá de pimenta calabresa E pessoal, não aconselho utilizar esse tempero que vem no miojo E agora é só misturar tudo isso Também adicionei uma latinha de milho verde sem água da conserva Salsinha a gosto E vamos voltar a mexer Irei utilizar três pacotinhos de miojo Mas se você preferir, pode acrescentar mais E vamos adicionar água até quando começar a cobrir toda a nossa carne E é só tampar e deixar o macarrão começar a amolecer Assim que amolecer, pessoal, é só misturar Que já vai estar pronto essa delícia E para dar um toque ainda especial Acrescentei por cima um pouco de mussarela a gosto E é só esperar essa mussarela derreter E você já pode se deliciar E olha só, pessoal, como fica incrível Sinceramente, não tem como resistir Faço na casa de vocês Que eu tenho certeza que todos vão amar Uma receitinha super rápida Fácil, deliciosa para seu almoço ou seu jantar Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu!